O Motorola Moto E7 foi lançado agora no final de 2020 e esse vídeo eu vou falar pra você o que eu tô achando desse aparelho e por que ele veio mais caro que seu irmão um pouco mais potente, Moto E7 Plus e será que a gente pode esperar esse preço diminuir e ele ser mais barato que o E7 Plus? é isso que eu vou falar um pouquinho sobre isso e os meus primeiros dias de uso com o Moto E7 a Motorola lançou primeiramente o Moto E7 com muitas funções parecidas e configurações parecidas com o seu irmão mais velho o Moto E7 Plus ela trouxe consigo aqui uma tela de 6.5 polegadas com tecnologia IPS e resolução HD Plus é uma tela que eu diria que é uma tela ok pra categoria ela é a mesma tela que tá presente no seu irmão mais velho Moto E7 Plus e esse vídeo vai ser quase que um comparativo com o E7 Plus porque tem muitas pessoas perguntando por que a Motorola colocou um preço mais alto num dispositivo que deveria ser mais barato e mesmo os dias após o seu lançamento ele ainda tá mais caro e infelizmente isso deve demorar um pouquinho pra se contornar e o E7 se transformar no melhor custo-benefício mas vamos deixar isso de lado e vamos continuar o vídeo aqui começando por falar de desempenho o Moto E7 ele traz consigo o Helio G25 que é um processador um pouco controverso né porque a Xiaomi ela também trouxe no seu smartphone Redmi 9A que é um smartphone básico e teve muitos problemas mas aí foi culpa da Xiaomi de não ter otimizado de forma correta o sistema aqui a Motorola mandou muito melhor e trouxe o sistema mais otimizado mais rápido e o aparelho não sofre lentidões que tinha no concorrente Redmi 9A então se o seu uso é para o dia a dia, vai usar Facebook, WhatsApp, alguns jogos leves ele consegue dar conta do recado sem problema nenhum algo que eu achei bem interessante aqui foi em relação ao consumo que eu vou falar um pouco mais adiante nesse vídeo já em câmeras ele tem os mesmos sensores que o Moto E7 Plus a Motorola nem mudou a única coisa que vai alterar aqui a qualidade das fotos é o processador porque aqui no Moto E7 a gente tem o Helio G25 enquanto no E7 Plus a Motorola colocou embarcado o Snapdragon 460 e ele é melhor em desempenho e também em qualidade de imagem então ele vai conseguir extrair melhor a qualidade que o sensor que está posto aqui dentro do E7 e do E7 Plus consegue entregar já a qualidade de fotos no Moto E7 ele tem uma qualidade decente para o dia a dia à noite você consegue tirar algumas fotos legais mas você precisa ter um pouco de noção e também ter bastante paciência para não vibrar a sua mão porque senão a qualidade drena bastante já a câmera frontal tem uma qualidade decente dentro do esperado dentro da faixa de preço mas não é nada surpreendente e em baixa luz você fica com uma câmera bem ruimzinha já não gostei muito da câmera em baixa luz mas aí vai de gosto né dentro dessa faixa de preço a gente não tem muitas opções melhores então eu acho que está dentro dos conformes já em conectividade aqui nós não temos Wi-Fi 5 GHz e também nós temos aqui já a USB tipo C ele já traz consigo a nova conexão USB tipo C e aí eu vou te falar uma coisa que você vai ficar um pouco abismado o Moto E7 Plus que é esse menino aqui ele traz consigo USB micro USB aquela tecnologia mais antiga olha a diferença de conector aqui para vocês verem então a Motorola não sei o que deu na cabeça deles né colocou um conector mais ruim aqui dentro mais ruim não né mais antigo mas tem as suas funcionalidades um pouco inferiores e no mais baratinho que deveria ser mais barato né colocou USB-C a Motorola está um pouquinho doida da cabeça em relação a isso mas o Moto E7 ele não conta com Wi-Fi 5 GHz e infelizmente isso pode ser um empensilho dependendo do seu uso mas no dia no usuário básico do dia a dia não tem problema nenhum e já tem conexão USB tipo C já em bateria nós temos um downgrade em relação ao Moto E7 Plus e aí que fica mais evidente ainda porque Motorola é um preço maior em relação ao E7 Plus mesmo que tenha entrada micro USB o E7 Plus é melhor em todos os quesitos né então aqui nós temos 4000 mAh de bateria é uma bateria decente para o dia a dia e ter um carregador de 10 watts dentro da caixa com essa bateria e o LG 25 você vai conseguir um dia de bateria tranquilo até dois dependendo do seu uso não é uma bateria muito grande mas para o processador que está incluso aqui dentro que é um processador relativamente economizador de bateria ele não gasta muito você vai ter uma bateria bem decente tá então você não vai se preocupar com isso mas ainda sim a Motorola ela trouxe o Moto E7 não sei se foi por conta do dólar não sei se foi por conta da construção não sei o motivo mas ele custa mais caro que o E7 Plus e nesse momento que eu estou gravando o vídeo não compensa você comprar o E7 normal tá se você quiser estar vendo o preço dependendo do dia que eu lancei esse vídeo você está vendo bem mais para frente dá uma conferida no link aqui embaixo vai ter o link dos dois do E7 e do E7 Plus dependendo você consegue o preço mais barato já do E7 mas se o E7 Plus estiver mais barato não compra o Motorola E7 tá vai direto para o E7 Plus que vale muito mais a pena na minha opinião a Motorola errou aí em relação a preços de lançamento talvez seja forçadamente por conta da alta do dólar mas ainda assim acho que não justifica mesmo depois do lançamento o preço não ter diminuído mais do que no E7 Plus ela praticamente está matando a sua própria linha com o próprio smartphone deles é um pouco esquisito isso mas é o que está acontecendo então se você quiser comprar qualquer um desses smartphones o link vai estar aqui embaixo E7 no momento que eu gravei esse vídeo não vale a pena talvez no futuro próximo confere a data e o link da descrição deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo